Minha mãe, a simples Maria Eu era um bom carpinteiro Me ensinava a lavrar o madeiro E eu pensando na cruz Eu menino no templo ensinando E os mestres me perguntando E eu pensando na cruz João Batista no rio batizando E o Espírito em mim repousando E eu pensando na cruz Sobre as águas andei Pão e peixe eu multipliquei E pro cego mostrei minha luz A cada milagre eu estava mais perto da cruz Os mortos eu ressuscitei Os depósitos eu purifiquei Os cativos eu libertava A cada milagre mais perto da cruz Eu estava Então enfim me deparei Frente a frente com a cruz O meu pai fez a promessa Pra cumpri-lo eu me propus O tempo todo eu sabia Que na cruz naquele dia Eu teria que morrer E hoje aqui eu me deparo Frente a frente com você Estou olhando nos seus olhos Vim aqui pra te dizer Não tenha medo Eu sou Jesus Quando pensava na cruz Estava pensando em você Sobre as águas andei Pão e peixe eu multipliquei E pro cego mostrei minha luz A cada milagre eu estava mais perto da cruz Os mortos eu ressuscitei Os depósitos eu purifiquei Os cativos eu libertava A cada milagre mais perto da cruz Eu estava Então enfim me deparei Frente a frente com a cruz O meu pai fez a promessa Pra cumpri-lo eu me propus O tempo todo eu sabia Que na cruz naquele dia Eu teria que morrer E hoje aqui eu me deparo Frente a frente com você Estou olhando nos seus olhos Estou olhando nos seus olhos Vim aqui pra te dizer Não tenha medo Eu sou Jesus Quando pensava na cruz Estava pensando em você Quando pensava na cruz Estava pensando em você Estava pensando em você Em você Em você Em você Eu sou Jesus Eu sou Deus eu povo